O Dia Mundial da Saúde comemora-se amanhã, dia 7 de abril, mas uma centena de manifestantes assinalou a data já esta quinta-feira, frente ao Ministério da Saúde, num protesto em defesa da valorização dos profissionais e do SNS. Eu acho que há, para além do descontentamento, há um cansaço muito grande dos trabalhadores profissionais de saúde, por um todo, e também pela falta que existe de o verdadeiro descanso reconhecimento, reconhecimento não pode ser só nas palavras, tem que haver de facto uma melhoria das carreiras dos trabalhadores profissionais de saúde e há, por parte do Governo, obviamente que não fecha a porta, continua a existir um discurso de que vamos resolver os problemas e nós queremos acreditar que isso aconteça. O problema é que os trabalhadores não veem ainda essas soluções, neste caso específico de cada uma das carreiras e no nosso caso dos TSDTs. Esta é a linha adequada para defender o SNS, mais investimento nestes três domínios, recursos humanos, meios, suporte à ação clínica e depois condições de organização e funcionamento para responder às pessoas que estão em casa. A situação não é grave, é gravíssima, estamos em risco de perder um direito e vai obrigar à mobilização de toda a sociedade, convencer o Governo que está no caminho errado, que não pode continuar a favorecer setores privados degradando o Serviço Nacional de Saúde. Os sucessivos governos, há muito que perceberam que atacar o SNS, a melhor forma de o fazerem era desvalorizar os profissionais, porque não há um Serviço Público de Saúde, não há um SNS que resista à falta de profissionais, sem eles isto não é possível funcionar. E eles sabem isso e então entraram numa política de desvalorização dos profissionais que tem levado a que milhares de profissionais estivessem formados no ensino público, formados nos hospitais públicos, na especialidade e que depois saem para os privados. O protesto juntou sindicatos representativos dos enfermeiros, dos técnicos superiores de terapêutica e diagnóstico, assistentes operacionais, entre outras profissões ligadas ao setor.